Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Resgate na Nova Zelândia Vulcão Vunhacari Categoria Histórias Reais O cineasta Rory Kennedy arrisca uma investigação aprofundada sobre a erupção vulcânica de Vunhacari barra White Island em 2019 que matou 22 pessoas. A série documental conta a história real de um grupo de turistas que durante sua visita à Ilha Branca, sofre com os efeitos da erupção do vulcão Vunhacari. O vulcão era aberto à visitação e conta com um passeio por uma trilha leve, onde é possível tirar fotos da incrível cratera, mesmo sendo considerado ativo. No momento da erupção a ilha estava com 47 pessoas, que se feriram gravemente e muitas foram a óbito. Esse vulcão tem sua maior parte submersa no oceano e não solta lava como muitos outros existentes no planeta, porém ele quando está em erupção solta vapor que chega até 200 graus e cinzas que são altamente tóxicas se inaladas pelo ser humano. A história é contada através de depoimentos e fotos dos sobreviventes, e mostra ainda como foi realizado o resgate e como estão vivendo hoje três anos após esse trágico incidente da natureza. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!